A Justiça Federal iniciou hoje a audiência com donos de imóveis no entorno do aeroporto de Londrina. É o início do processo de desapropriação da face norte. A liberação é necessária para a ampliação do aeroporto. Na face norte do aeroporto, a intenção é desapropriar 60 imóveis em 37 lotes. É o que falta para dar prosseguimento às obras de ampliação da pista e à instalação do ILS, que garante mais segurança em pousos e decolagens quando o tempo está fechado. Durante as audiências de conciliação, é feita a oferta de pagamento. Mesmo sem concordar com o valor de avaliação, o representante comercial Claudemir Ruiz decidiu fechar acordo. É bem melhor o acordo do que entrar na Justiça, né? Porque daí a diferença que você reivindicar. Se você conseguir ganhar, você vai receber isso em precatório, Deus sabe quando. A Prefeitura tem 60 dias para pagar o valor da desapropriação e os donos têm 90 dias para desocupar os imóveis. O município conseguiu financiar 26 milhões e 200 mil reais com o Fomento Paraná para quitar os acordos. Quem recusar a oferta também poderá ter o imóvel desapropriado por decisão da Justiça e vai demorar mais para receber. Se ele não fizer acordo, ele só pode levantar 80% do depósito. Os outros 20 ficam presos vinculados ao processo judicial até o final do processo, quando o juiz vai nomear um perito judicial, que pode chegar a um valor maior, que daí a pessoa receberá. Agora, se o perito chegar a um valor menor, a pessoa pode até vir e devolver o dinheiro ou pagar a verba honorária sobre essa diferença que ela pleiteou e perdeu. Durante as desapropriações da face sul do aeroporto, todos os proprietários fecharam o acordo. Nas desapropriações da face norte, os processos são um pouco mais complicados, porque alguns lotes pertencem a dezenas de herdeiros. E também existe uma oficina de serviços aeronáuticos instalada no local, que perderia o espaço das atividades comerciais. O advogado Sebastião de Oliveira César representa 10 pessoas de uma família que querem fazer acordo, mas os outros herdeiros são contra. Melhor um passarinho na mão que dois manos. As avaliações seguem critérios técnicos e estão dentro do valor de mercado. Alexandre Quireff e o presidente da CODEL, Bruno Veronese, compareceram à audiência para explicar melhor aos donos de imóveis o funcionamento do processo. Os donos da antiga Avipar, chamada atualmente de Oficinas Unidas de Trabalhos Aeronáuticos, não querem fechar acordo por enquanto. Eles receberiam quase 7 milhões de reais pelo terreno de 12 mil metros quadrados, onde a empresa está instalada. Mas com esse dinheiro, alegam que não conseguiriam se recompor em outra área, próxima ao aeroporto. Os valores apresentados ficam inviáveis se estabelecerem em outro local nesse momento. Com o valor da avaliação, inviabiliza a continuidade da atividade em outro local nesse curto espaço de tempo. Prazo para fechar acordos termina segunda-feira, porque o decreto assinado 5 anos atrás vence em 14 de julho. Se não fizermos essas audiências imediatamente, o dinheiro que a prefeitura conseguir de empréstimo será devolvido para a agência de fomento do Paraná. No caso da Oficina de Trabalhos Aeronáuticos, a prefeitura tenta um outro acordo com permuta de terrenos. Evidentemente, a proximidade a uma pista de aeroporto é essencial para a manutenção da atividade. Então, esse desafio de promover essa desapropriação e sem prejudicar esse empresário, é que gera uma discussão mais ampla e que deve ter desdobramentos. Mas o nosso entendimento é que há sim a possibilidade de entendimento no médio prazo. Obviamente que as desapropriações acabam atrasando o desenrolar da coisa. Mas tem muita coisa que está parada no aeroporto de Londrina que não depende de desapropriação. Por exemplo, o funcionamento do radar, o radar que já está girando bonitinho, já está instalado, mas até agora os operadores de voo do aeroporto de Londrina, os controladores, eles estão controlando aeronaves num mapa que colocam numa mesa e perguntam, Ô, piloto, onde é que o senhor está? Ah, eu estou em tal região. Ah, então beleza. Então o senhor está aqui. Está indo para onde mesmo? Ah, para tal região. Ah, então está bom. Então está indo para tal região. Ô, fulano, está vindo de onde? Está indo para onde? A tal região? Então fazem tracinhos em pedaços de papéis e vão controlando os voos dessa maneira primitiva, né? O radar que era para a Copa do Mundo não sai antes do ano que vem. E aí? É por causa do quê? Por que o radar não está funcionando? Está faltando desapropriação para o radar? E aquele outro equipamento também interessantíssimo, o DVOR, um dos equipamentos que auxiliam muito na navegação aérea, ali na área da Sanepar. Também a empresa recebeu, desapareceu, não terminou de instalar. Por que não está andando? Acho que uma das únicas coisas das últimas reformas para cá que entrou em funcionamento foi aquele sistema elo, né? Onde o passageiro sai do terminal e embarca na aeronave. O resto está parado. Nem tudo depende de desapropriação. E nesse problema aí, tem dedinho do governo federal também que cortou verbas para obras em aeroportos menores, que é o nosso caso. Não é tão pequeno, mas também não é grande. Londrina também está prejudicada por causa disso. Então, assim, está faltando muita coisa por parte de desapropriação, mas não é só isso, não, que está deixando as obras do aeroporto paradas. Tem mais coisas no meio aí. Vamos agilizar, pessoal. Não dá só para ficar reclamando.